Olá meus queridos internautas, muito boa tarde, hoje é dia 23 de dezembro de 2021, aqui com vocês o Robertão do canal EducaMídia, vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu gosto de fazer sempre no balcãozinho ali né, mas como hoje eu estou com algumas coisinhas grandes aqui, não dá para colocar lá para mostrar para vocês, tá ok? Então eu vou fazer essa primeira tomada aqui, numa visão geral e depois faço separadinho para vocês do som, tá? Há aproximadamente 7 meses atrás eu adquiri esse somzaço aqui, esse boom aqui da LG, tá? E eu vou fazer um reviewzinho com vocês aí hoje, só para quem tiver interessado em adquirir um equipamento deste ou parecido com esse da LG, pô, vale a pena ou não, ele está bom ou não, funciona ou não, costuma dar problema ou não, então senhores, só posso trazer aí boas notícias para vocês, tá bom? Eu adquiri esse aqui aos 7 meses, estou utilizando ele, eu escuto música todos os dias, tá? Ele tem várias funções, vocês podem ver que ele é bonito, tá bom? Não está pegando ele por inteiro, mas eu vou fazer outras tomadas, tá bom? Dentre algumas funções, tá? Ele tem algumas funções ali de DJ, que você faz uns barulhinhos legal aí, mas é coisa simples, tá bom? O legal dele mesmo é a funcionalidade e a qualidade de som dele, tá bom? E tudo que ele te proporciona, tá bom? Porque ele permite você utilizar Bluetooth, você pode ligar na sua televisão e o Isco está com uma caixa sobre essa lente, uma caixa auxiliar, vamos dizer assim, né? Para você talvez aumentar um pouco o som, melhorar a qualidade dele, porque tem várias tonalidades ali, né? E dentre outras coisas também que eu vou mostrar para vocês, mas não nesse vídeo para não ficar grande, ele tem entrada de microfone, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aí se realmente funciona o microfone nele, tá? Eu estou com esse microfone da Shure, o SB200, eu vou estar ligando nele num próximo vídeo para mostrar para vocês como ligar ali, é muito fácil, mas como ligar e como fazer a configuração dele e o cabo que você vai precisar estar colocando nele, porque ele tem entrada P10 e o Shure não vem com a saidinha P10 dele, tá bom? Você tem que comprar outro cabo que eu vou mostrar para você também, tá bom? E ele também tem entrada para tocar guitarra, muito embora eu tenha guitarra aí há alguns anos e ainda não tenha aprendido a tocar, né? Por falta de tempo, mas a gente vai tentar daqui para frente. Eu vou mostrar para vocês se é possível, se ele capta realmente o som da guitarra, se o som só é bom, a qualidade e vou aproveitar também e vou mostrar para vocês aqui, ó, o G1, G1X4, G1, tá? E o que é isso aqui? É como se fosse um amplificadorzinho, ele permite você colocar várias tonalidades na sua guitarra, você alterar os sons da guitarra, tá bom? Então eu vou estar verificando se ele realmente suporta a guitarra como vem no manual dele, como o som promete e se ainda assim a gente consegue utilizar esse aparelhinho aqui, né, para fazer reverberações, etc., se ele aceita e pode trabalhar com ele, tá ok? Agora eu vou mostrar para vocês aí, vamos passando aqui do som, só para vocês darem uma olhada, vou comentar sobre algumas coisinhas bem básicas aqui, é mais para vocês saberem se o som está funcionando ou não, se ele apresentou algum defeito nesse período de sete meses ou não, tá legal? Vou mudar o foco aqui agora e vou mostrar para vocês aí o som, bora lá! Bom, senhores, essa aqui é uma tomada de cima do som, tá legal? Vocês podem ver que já está o celular aqui, ó, uma coisa legal é que ele tem um lugar certinho aqui para você estar colocando o seu celular, ó, pode ser até um pad, alguma coisa maior aqui, porque ele é bem espaçoso aqui em cima, tá ok? Então eu vou deixar ele deitadinho aqui, aqui vocês podem ver que a gente já tem o pendrive, aqui a gente tem o botão de liga e desliga, aqui tem, ó, o que muda as tonalidades, né, você pode estar usando um equalizador, você pode ter aqui o especial equalizador, que é o Bez, você tem aqui o Search, né, que é para fazer uma procura, aqui você dá ok, aqui você tem os botõezinhos aqui, ó, de volume, effects, aqui, ó, Key Changer, aqui, ó, Voice Changer, você vai mudando alguns tipos de equalização dele, algumas funcionalidades, tá ok? Dentre microfone, etc e tal. Aqui você tem a parte do DJ, tá ok? Aqui é onde você faz os barulhinhos que eu já vou te mostrar, aqui é para você, ó, estar trabalhando com a altura do som do microfone e guitarra, mas eu vou trabalhar em outros vídeos com vocês, aqui é volume, aqui você passa as músicas para frente e para trás, aqui você tem o Auto DJ, aqui você tem o botãozinho de função que altera aqui, tá vendo? Ele tá na FM, né, quando você aperta, ele vai para o USB, USB 2, ele cabe aqui, ó, dois pendrives aqui, tá ok? Aí o Optical, que é caso você coloque um cabo óptico nele, você tem aqui, ó, Bluetooth e LG TV, isso aqui é para você conectar na televisão, a gente vai fazer um vídeo também conectando na televisão para vocês, tá? Eu só não vou aumentar o som agora, porque para não dar copyright no vídeo aí, tá bom? Então aqui é o sistema, a Lighting, é o sistema de luzes, ó, você aperta uma vez, ele troca de luz, ele troca o modo de luz e acaba desligando o LED, se você que não quiser luz à noite aí, tranquilo? Apertou mais uma vez aqui, ele já liga aqui, ó, aqui nós temos esse tuinho aqui que é para mudar as pastinhas, mas depois a gente vê isso aqui, ok? Então aqui, ó, facinho, 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 tá? Ele tá na FM, a gente vai colocar aqui o pendrive, ok? Pendrive espetado, a gente vem aqui no função USB1, aí a gente vem aqui e dá um play, ó lá, ele reconheceu, ó lá. Olha a qualidade das batidas, meu, é muito, muito, muito top, cara. Olha como é que funciona o DJ, ó. Caso você queira dar uma animada na sua festa aí, né? Eu não curti muito, mas... Ok, aí você quer mudar a música? Ele vai para a segunda música. Se você quiser mudar a equalização dele, aqui, especial, eu tenho esse botão aqui de users também, tá? O especial users aqui. Ok, senhores? Então eu vou baixar a música aqui, deixar ela baixinha, tá bom? A gente vai dar um giro nele aqui, ó, a parte frontal dele. Você vindo aqui, você vê que tem essa alça aqui, ó, tem a alça dos dois lados, ele é um pouquinho pesado, tá? Tem a alça dos dois lados para você estar podendo carregar ele, é muito show de bola, porque a gente possibilita colocar em vários lugares facilmente, tá bom? Aqui na parte de trás, ó, a gente tem, lembra que eu falei para vocês do cabo óptico? Essa é a entrada aqui, ó, tá? Olha só como é que é a entradinha para vocês verem aqui, ó. Aqui a gente vai ter a entrada da guitarra, que a gente vai utilizar em outro vídeo, a entrada do microfone e a antena, tá? A antena não é lá isso tudo, tá bom? Dependendo de onde você colocar o som, ele fica conchiado a rádio, tá ok? Aqui você tem algumas informações sobre as precauções, né, para estar ligando ele na energia elétrica. Sempre verificar se é 110 ou 220, ó lá, evite quedas e tombamentos, tá ok? Então ele tem, já vem com o cabinho aqui, ó, show de bola, o cabo que vai na tomada também é um cabo normal, não tem nada diferente nele, de especial. E essa guitarrinha aqui, a guitarra Made in China aí, que eu comprei faz um tempinho, que eu vou aprender a tocar se Deus quiser, é a guitarra que a gente vai estar ligando no som aí, para ver se ele funciona legal, tá bom pessoal? Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem saber algumas coisinhas aí, pode dar uma perguntadinha que a gente tenta responder, é mais para mostrar para vocês que o som está perfeito, qualidade, excelente, tá bom? Ó, beleza pessoal? Então é isso aí, vou deixar vocês aqui com essa imagem aqui do aparelho, e dos equipamentos que eu vou estar testando nele. Bom Natal para vocês aí, próspero 2022, que Deus abençoe vocês, dê muita saúde e tudo de bom para vocês, tá bom? Se por acaso o vídeo ajudou vocês, deu um direcionamento aí, de alguma forma, se inscreve no nosso canal, deixa um likezinho, até para acompanhar os outros vídeos subsequentes aí, tá bom? Abraço, Deus abençoe, valeu! E aí E aí E aí E aí